Fala aí, pessoal! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Salatel Junior e você está no meu canal, Salatel Junior. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu vou estar respondendo aí o Rafael Carminati. Está aqui a mensagem dele. Aí a galera... Ah, o Salatel está inventando. Deixa eu ir para cá, para cá. O Salatel está inventando. Está aqui a mensagem dele. Vai dar para ler muito bem. Eu não sei qual o vídeo que foi. Eu não marquei aqui. Normalmente eu não marco... Eu não marco o vídeo, né? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. O bichinho está querendo se rebelar. Fica quieto aí, microfone. Ele diz assim, ó. Eu achei bem bacana essa pergunta dele. Acabou girando o vídeo. Fique à vontade, gente. Quero agradecer todo mundo que está comentando. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. E na medida do possível, eu estou produzindo esse conteúdo e respondendo o que eu posso, né? O que tange ao meu conhecimento e o que eu posso esclarecer. Como esse aqui, por exemplo. Ele diz assim, ó. Me fizeram uma pergunta e eu gostaria de saber qual seria a tua resposta. Eu disse que não acredito em Deus por falta de evidências. Está aí. Show. Realmente. E a pergunta foi Qual evidência ou evidência você precisaria para acreditar em Deus? Uma evidência que você considera que não tem como refutar. Cara, eu sou um cara bem simples, sabe? Eu não sou tão... Eu não acho que não seria... Eu não seria tão exigente, né? Tem pessoas que seriam mais. Se for pensar em evidência a forma mais prática seria Deus conversar com a gente, né? Ele se manifestar Igual aconteceu com Moisés lá Ele vai lá uma voz, fala Eu sou Deus, acabou, entendeu? Da mesma forma Uma forma bem simples, né? Simplesmente ele se manifesta conversa com nós como a gente conversa com qualquer pessoa Só que de um nível que fala assim Pô, peraí Ou seja, conversando com voz audível ou por pensamento Sei lá, alguma forma Isso seria uma das formas Outra forma seria Uma evidência seria o que Puxando agora a questão do cristianismo, né? Se houvesse aquilo que está escrito ali O que acontece nas escrituras Eu digo não só cristianismo Mas todas, né? Se o que acontece naquelas escrituras na Bíblia acontecesse na vida real Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo aí Que supostamente acontecia, né? A gente sabe que Não é bem assim O que acontecia lá na época dos tempos bíblicos? Jesus andava sobre as águas Jesus curou cego Jesus multiplicou pães e peixes A versão tradicional Tem a versão que Jesus não multiplicou peixe A versão vegetariana dele Multiplicou vegetais Através de mágica, né? Então, Jesus transformou água em vinho Só fazendo um... Só relando ali com magiquinha E... Deixa eu ajeitar O cara está encanado com esse microfone Espera aí, gente Deveria ter ajeitado antes da gravação Então, se você parar para pensar Se você parar para pensar Tem muitas formas Coloquei errado aqui também, né? Agora sim Coloquei o microfone errado Se você pensar Se o que tivesse na Bíblia Correspondesse com a realidade Aquilo ali já seria uma grande evidência Da... Da existência de Deus, entendeu? Então... Você vê um... Vamos dar um exemplo Você vê um cara Ressuscitar um morto Esse cara... Pô, o cara está fedendo ele Três... Três... Três dias, né? Eu ia falar três meses Três dias enterrados No sepulcro Aí ele vai lá e pum Ressuscita Então, se tivesse isso aí Os milagres Que é o que o próprio Jesus prometeu, né? Os milagres seguirão aqueles que creem Em meu nome Pegarão em serpentes Curarão enfermos E blá 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 Se tivesse Aí você vê um... Você imagina um monte de gente fazendo isso Seguidores, né? As pessoas que realmente acreditam nele Seria meio que incontestável, né? Seria meio que incontestável Não, ó, Deus está aqui presente Pum, acabou A forma mais prática É se elever e conversar em boa, né? Falar, ó, eu sou Deus Aqui, ah, é Como é que eu sei que você é bom? Ele faz algo Que transcende a... Isso que eu estou falando Na questão de Jesus É algo que transcende As leis da física Transcende o natural Então, de repente O cara começa a fazer coisas Ressuscitar morto Ele começa a andar nas águas Começa a curar enfermos Só com o toque da mão Fazendo coisas que você fala assim Peraí Tem alguma coisa que vai além Então Eu acho que isso seria Uma evidência Bem Incontestável Mas a gente sabe Que não funciona assim, né? A gente sabe que não Uma outra questão também Uma outra... São várias formas, né? De se provar Uma outra forma É se Deus respondesse as orações, né? Você chegar e falar Senhor, por favor Fala comigo agora Aí ele Tô aqui, Sola Tô aqui Uma puta voz zoando Caracas O que você quer, rapaz? Entendeu? Se tivesse alguma coisa assim Teria que ser qualquer coisa Qualquer coisa não, né? Teria que ser algo palpável, né? Teria que ser algo palpável, né? Eu acho que a forma mais Mais simples Mais objetiva De provar Seria tudo o que tá na Bíblia Acontecesse E a gente sabe que não acontece, né? Então, porque você ia falar Peraí Tem um cara ali Que diz que acredita em Jesus, né? Que Jesus é a vida E o cara O cara realmente Ele tem algo Ele tem um diferencial Ele tem algo que Ele tem um conhecimento Ele tem acesso Ele faz algo que Ninguém do planeta faz Ele consegue transcender A realidade física Ele consegue transcender a matéria Ele consegue Ressuscitar um morto Ele consegue romper as leis da física Andar sobre as águas Então, peraí Esse cara tem Esse cara tem algum conhecimento Que a gente não tem Esse cara tem acesso a algo Porque você imagina Se ele tem um contato Com o criador Ele consegue manipular a realidade Do jeito que ele quiser, entendeu? Então, acho que a forma mais Básica e simples Seria O que tá na Bíblia Acontecer na vida real Acho que é só isso Acho que Se o que tivesse na Bíblia Acontecesse na vida real De forma bem objetiva Se o que tivesse lá Acontecesse na vida real Pronto Isso já seria Isso já seria uma prova Eu sei que vai ter gente Que vai falar Ah, não Mas teria que ter prova empírica Teria que ter prova científica Eu até entendo Vai ter uma galera Que vai seguir Pra mim, não Pra mim, se tivesse um cara Que conseguisse Provar que a crença dele Faz com que A crença dele Ele fala Eu faço isso por causa de Deus Ele consegue transcender Fazer algo que Opa, peraí Isso aí ateu Não consegue fazer, não O cara que não acredita Não consegue Ele vai Você vê e fala Caracas Entendeu? Seria bem Bem simples, entendeu? E a forma mais objetiva Sim Essa é uma Que eu não falei, né? A forma mais objetiva É o que eu falei Simplesmente Deus vai e se manifesta Fala Igual aconteceu com Moisés Uma voz vindo da Entendeu? E aí a voz fala É assim, é assim, é assim Você vê que tudo que ele fala Acontece, entendeu? Aí, por exemplo Uma forma fácil De Uma forma bem fácil De Deus se provar Eu tô aqui Eu falo Deus, cadê você? Ele fala Tô aqui Eu falo Ah, é você mesmo Me teletransporta Pra, sei lá De repente Ele faz uma coisa absurda Vamos pensar Uma situação absurda Ele Que nem aconteceu Com Jesus Ir lá no deserto Ser tentado De repente Pum Eu sou teletransportado Pra outro país Ou de repente Ou de repente Minha casa levanta Tudo aqui Eu fico sem nada Nossa Eu vejo a casa da futona Eu estou aqui Caracas Abre aqui a terra No meio Acontece Teria que acontecer Algo estrondoso Entendeu? Algo assim Algo que eu falo assim Não, não Realmente tem um criador Aí tem um cara Ô louco, rapaz Tá maluco Tem que ser uma coisa Que seja incontestável Algo que seria impossível Uma coisa impossível Eu falo assim Não Não tem como eu falar aqui Ah, não veja bem Fui voz Não, não foi voz Na minha cabeça não Simplesmente eu fui parar Lá na Sei lá Na Em outro planeta Sei lá A terra abriu o meio Aqui Tem que ser alguma coisa Bem estrondosa Aí seria fácil Aí pronto Entendeu? Seria uma coisa Bem simples Mas a gente sabe Que isso aí Aí você pode ver Eu imaginando a coisa Eu fico imaginando As coisas que poderiam acontecer Se eu escrevesse um livro Tudo já começaria A entrar nessa Não, que Deus fez isso E tal E foi o que aconteceu Muita fantasia A imaginação nossa É muito fértil A imaginação nossa É fantástica Então É Deixem nos comentários O que que Pra você Lembrando que isso é pra mim Se acontecesse isso Eu com certeza Acreditaria Entendeu? Eu sou um cara Mais simples Eu não acho que Precisaria de algo Extremamente bírico Não, acho que uma coisa Mais prática ali Que eu visse realmente O resultado Pô, realmente Que bacana, né? Só que aí Ia abrir margem Pra um monte de coisa Se Deus fizesse isso Ia abrir margem Pra muita coisa Então Aí eu comecei a questionar Ah, Deus Por que você deixou O cara ficar ali Então Você vê que Eu ia ver uma pessoa doente E aí Entra um monte de coisa Que Eu fico pensando Não ia ter como ter lógica Porque vamos supor Que Deus manifesta Ah, curou e tal Aí eu falo Mas por que você Deu do hospital? Por que tem cara doente? Aí você vai Você vai entrar em contato Com o Ser Supremo E você vai começar A querer questionar, né? Isso me faz lembrar Aquele filme lá do Não é o Alien Como é que chama O filme lá? Aquele continuação Do Alien lá Prometeus Acho Que No final da conta O ser que era superior Que criou os homens Vai lá e mata os caras Entendeu? Então Tipo assim É Começa a levantar Vários questionamentos Cara Estou começando Acho que um círculo No meio do meu olho aqui No meio da gravação Então é isso aí galera Basicamente é isso Acho que já deu pra entender O que eu penso a respeito E deixe aí nos comentários O que que seria O que que seria Uma prova pra você Incontestável Uma evidência Da existência de Deus Pra mim a evidência Mais prática É ele aparecer e conversar Entendeu? Um ser Apareceu uma voz Bem alta E não adianta só a voz também Ele teria que fazer alguma coisa Né? Ele teria que dar alguma prova Que é ele Entendeu? Sei lá Rasgar Rasgar a terra No meio Um raio Cair Fazer alguma coisa Extraordinária Que eu falo assim Opa E aí me convenceu Entendeu? Sei lá Algum efeito Alguma coisa Que Ou como eu falei Ou de uma forma mais básica O que acontecesse na Bíblia Então O que tá lá escrito Lá acontecesse Então basicamente é isso Eu vou ficando por aqui Deixa aí nos comentários O que pra você Seria fantástico Você vai falar Uau Agora sim E é isso aí Obrigado pelos comentários Tamo junto E até a próxima